Ó galera, tem um tatuzinho bem aqui ó, ó o tamanhozinho do bichinho, ó aí ó, bem aqui ó, bem pequenininho, vou pegar o homem, ó, é um fiote, eita velho, ele tá esturrando, aí, aí o tamanhozinho, ah que legal, ô Guilherme quer ver o tatu Guilherme? Ó Guilherme, cuidado com a unha dele, que o bicho tem uma unha violenta, ó também, e é um machinho cara, ó, ó, machinho, ó tambémzinho, que bonitinho cara, eita velho, esse bichinho aqui tem o que? Vai ter uns dois meses ou menos, é novinho, e é pra ter uma ninhada, é pra ter mais, eu não sei porque ele tá aqui ó, ó, O tatu, isso que eu acho que é o galinha, quem souber aí o nome dele, se é o galinha ou o peba, deixa aí no comentário, já se inscreve também no canal, ó, que bonitinho cara, que beleza, ó, muito bonito mesmo, aqui na graminha aqui ó, destaca melhor, ó que bonito, que beleza, E ele tava querendo escavar ali, ó, quando eu peguei ele, tava querendo escavar, fugir, haha, mas o bicho é bonitinho, hein, eu vou soltar ele, mas vou soltar ele num lugar mais, mais melhorzinho, aqui tá a graminha, daí ele vai, Vou soltar ele lá na horta, que lá tem mais, a terra mais adubada, mais úmida, melhor pra ele tá cavando, e também tem algumas coisas pra ele comer lá, ó, galera, soltei ele, hein, ele vai arrumar o rumo dele aí, ó, vai embora lá, ele acha, ó, acho que ele se separou da mãe dele, não sei o que aconteceu não, ele acha minhoca, hein, E se divisa, valeu galera, e se for o vídeo de hoje, já se inscreva no canal, deixa o like, até o próximo vídeo.